Música As comissões de meio ambiente, assuntos municipais e a CCJ debateram um dos projetos mais polêmicos em discussão na LERJ. É o que altera a gestão da área de proteção ambiental de Tamoios, na Costa Verde do Estado. O projeto de lei complementar, de autoria da deputada Célia Jordão, altera outras leis complementares, ligadas ao tema. A proposta é dar mais poder às cidades na questão ambiental. No caso de Tamoios, a administração passaria para a Prefeitura de Angra dos Reis, saindo das mãos do Estado. A audiência pública, que não tem poder de decisão, porque o projeto ainda vai passar por outras discussões, lotou o auditório. Lado a lado, prefeitos e vereadores das cidades da Costa Verde, empresários, ambientalistas, moradores e lideranças comunitárias da região. Entre aplausos e vaias, defensores e críticos do projeto de lei se revezaram sobre o conteúdo da proposta. O objetivo é justamente unificar a governança do solo, para que possa haver um melhor planejamento, uma melhor gestão, um melhor controle e também uma fiscalização. De maneira nenhuma, o projeto prevê acabar com o meio ambiente, flexibilizar, permitir especulação imobiliária. Pelo contrário, o que nós assistimos ao longo dos 35 anos de existência da APA foi justamente a falta da presença da fiscalização do INE. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL